E aí gente, tudo bem? Tá no ar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim fazer a finalização da Erika Vasconcelos como vocês leram aí no tema. Eu vi essa finalização, algumas de vocês comentaram nos meus vídeos né, pra eu trazer essa finalização pra vocês e eu achei super diferente gente, nunca imaginei uma finalização dessa forma. A Erika inovou e eu tô super curiosa pra saber se vai dar certo no meu cabelo, eu sempre fico muito animada pra testar finalizações diferentes, porque é muito bom você conhecer novas técnicas e ver como o seu cabelo se comporta de diferentes formas, com tratamento diferente também. A Erika assim como eu, ela gosta de umedecer muito o cabelo e eu tenho aprendido né, a importância de hidratar muito e a necessidade que o nosso cabelo tem de água né, pra que ele absorva principalmente o cabelo mais crespo e das curvaturas 3, todos os cabelos carecem muito de água, mas o cabelo mais crespo ele tem mais dificuldade em absorver a água, então nessa finalização ela também usa bastante água, então eu tô muito ansiosa pra ver como meu cabelo vai ficar, porque o jeitinho que ela finaliza é bem diferente, então quem ainda não viu essa finalização fica aí no meu vídeo pra você assistir completo e eu vou deixar o canal da Erika esse vídeo em específico aqui na descrição pra vocês assistirem também, tá? Porque a finalização dela é pra cabelo curto, então se você tem o cabelo bem curtinho você vai ver o resultado no cabelo dela e fica até o final pra você ver o resultado no meu cabelo. Então, vambora pro vídeo, gente! Então pra esse primeiro passo a gente vai precisar de um borrifador, eu coloquei só água aqui, gente, e a gente vai umedecer bastante o cabelo, ó, da raiz até as pontinhas, a minha raiz é bem seca e eu fiquei um tempinho me produzindo, me arrumando, então meu cabelo secou bastante, gente, meu cabelo tá bem grande, então essa finalização pra cabelo curto pode ser que fique bem diferente no meu cabelo e na minha curvatura também, que o cachinho dela ele é mais fechadinho que o meu, né? Então ele fica bem definido, não sei se o meu vai ficar super definido assim. Eu vou finalizar com esse creme aqui, que é o definição prolongada, ó, ele não é tão consistente, mas ele também não é tão levinho, tá? Ele é intermediário. E aí eu vou usar a gelatina também nas pontinhas. Essa gelatina aqui eu gosto muito, muito dela. Então antes de qualquer coisa ela já aplica, né, o creme com todo o cabelo pra desembarassar, né, o cabelo já tá um pouquinho embarassado também. Aí eu vou aplicando aqui, assim, e vou separar ele aqui no meio, ó, pra eu desembarassar. Tá bem embarassadinho. Eu desembarassei todinho o cabelo e umidifiquei bem mais porque meu cabelo tava bem sequinho mesmo, tá, gente? Mas a ideia é deixar o cabelo bem, bem, bem molhado. Molhado assim mesmo e bem úmido mesmo, pra que o cabelo fique bem hidratado. Então eu vejo que ela borrica bastante água durante a finalização dela. E agora a gente vai separar o topinho aqui do cabelo, que é o que a gente vai finalizar com o último, que a gente vai dar muito mais atenção, né? Então vou separar aqui. E aí, vou colocar essas partezinhas aqui na frente e vou aplicar mais produto, que é o que ela fez também. Ela deixou o cabelo bem preparadinho pra hora de fazer as fitas, né, na hora da fitagem. Então ela aplicou mais produto. Ainda não tá fugindo nada do comum, né, gente? Tá tudo igual que a gente sempre faz, aplicar o produto e tudo mais. Só que a técnica dela é bem diferente. Vocês vão ver que babado. Que é isso. Me conta aí nos comentários quem já testou essa finalização. Se funcionou no seu cabelo, se você gostou, se realmente deu mais definição, se durou mais day after. Gente, me conta tudo. Porque eu quero saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. E se vocês gostam também de testar finalizações novas. Se vocês gostam de aventurar, fazer coisas diferentes no cabelo de vocês. Aí agora, vou separar uma mexinha pequena aqui. E aí, a gente vai fazer a fitagem agora, gente. Que é passar a escova. O que a Erika faz, gente? Ela passa a escova assim. Ela passa a escova atrás também. Pra ficar bem alinhadinho os fios. Tá vendo, ó? Bem separadinho. E aí, quando chega aqui embaixo, ela estica, selando tudo, ó. E ela solta e não faz nada. Ela deixa o cabelo assim. E aí, quando secar, que se resolve, entendeu? E é esse o babado, gente, ó. Vou separar aqui mais uma mecha. Com bastante atenção pra vocês verem. Ai, quero muito. Que dê certo, gente. Meu cabelo fica bonito. O cabelo dela ficou perfeito. Vocês vão ver. Ó. Bem separadinho. Aí chega aqui no meio. Ela estica junto assim, ó. E solta. E, ó. Fica aqui, grudadinho. Tá vendo? Tá vendo? Será que vai funcionar? Chegamos no topo. E a Erika, gente, ela faz o mesmo processo de separar as mechas, fitar com a escova e selar as pontinhas. Então, a única diferença do topo é que ela penteia jogando o cabelo pra trás pra que não tenha divisão, no caso. Então, a gente vai fazer igual. Só que o meu cabelo é bem comprido. Então, assim, vou ter que, ó, subir meu braço. Aí, aqui, eu separei já uma mechinha. Aí, aqui, eu vou passar mais um pouquinho de produto. Porque o meio sempre fica mais sequinho. Eu tenho um pouco de problema bem aqui nesse meio, gente. Sempre fica mais frisado, sabe? Porque ele é mais seco. E aí, ó, eu vou dar uma desembaraçadinha porque meu cabelo embaraça muito rápido. Não sei se o de vocês é assim. ó, a gente vai passar a escova atrás e na frente, ó, pra garantir que o cabelo inteiro tá com produto, tá bem separadinho. E aí, o que vai fazer? A gente vai pentear separando as mechas, ó, quando chegar lá no topinho, lá embaixo, a gente só sela as pontinhas e joga pra trás. Aí, a gente vai repetir o processo e toda a frente vai ser jogada pra trás, tá? Sério, gente, meus braços estão cansados de pentear pra cima, assim, ó, cansa muito. Quando tá aqui no lado, é mais tranquilo pra mim. Mas jogar pra cima que é o problema porque cansa muito por ser muito alto. Agora, aqui, nesse topinho mesmo da frente, ela fala que ela não costuma selar as pontinhas porque ela sente que isso no final da finalização ao longo dos dias acaba bagunçando mais rápido, frisando mais rápido. Então, ela separa mesmo as mechas normalmente e ela dá uma amassadinha. Então, quer dizer que aqui na frente ela dá uma amassadinha no cabelo, gente. Então, ó, aqui na frente a gente vai fitar o cabelo normalmente, ó, e aí vou dar uma amassadinha assim, com os cachinhos nas pontas. Aqui desse ladinho também vou jogando pra trás porque aí a gente não fica com a revisão na hora de secar. Prontinho, gente. A frente já tá toda finalizada, atrás também. E, ó, o que que fica de diferente no final? aqui as pontas elas ficam bem juntinhas, ó, os cachos ficam bem grudadinhos e isso vai acontecer também quando secar. Eu acredito que os cachos também vão ficar bem grudadinhos. Gente, ela também amassa o cabelo com o tecido de algodão e eu não costumo fazer isso, então vou fazer também o que vai aqui, né? É a parte que amassa o cabelo, né? Em algum momento a gente vai amassar e é esse o momento. A gente vai tirar aqui o excesso e dar uma amassadinha nas pontas. Agora sim, fica bem definido, gente, ó. Eu estou chocada, gente, sério, ó, ele tá bem sem volume porque a gente vai separar os cachinhos juntas que nem a Erika faz. E assim, eu tô chocada, gente, porque os cachos estão muito definidos as pontinhas. Eu acho que essa parte final também de dar uma amassadinha interfere bastante no resultado. porque o meu cacho ele forma muito mais quando eu dou uma amassadinha, né? E durante a finalização como ela não amassa eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, pode ser que meu cabelo fique meio esticado. Porque o meu cacho ele é outra curvatura, ele é mais esticadinho, mais soltinho, na verdade, né? E aí se vocês verem minhas pontinhas estão definidas e estão bem unidinhos mesmo os cachos, ó. Só que aqui em cima você vê que os cachinhos estão mais separadinhos porque a gente fez a fitagem, a gente só selou as pontas que é o que acaba grudando um cachinho no outro. Então é só ir soltando assim com um cuidadinho que aí os cachos vão se multiplicando. Se não quiser soltar também eu acho legal que aí o cabelo pode durar mais day after e aí a gente amassa pra tirar, né, o durinho do creme, deixar o cabelo mais soltinho. mas eu estou chocada. Olha esse cabelo. Que cor lindo, gente. Sério. Eu amei. Amei muito. Ó. A minha frente ainda tá um pouquinho úmida porque como é uma finalização com bastante água, então o cabelo realmente demora um pouquinho mais de secar. Mas ó, vocês conseguem ver como ele tá definido e brilhante? Tá lindo, 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 lindo. Eu tô apaixonada. Eu amei a finalização. Eu amei essa técnica. Eu com certeza vou usar mais vezes porque funcionou com o meu cabelo e eu acredito que funcione com todas as curvaturas, tá, gente? A questão é o toque final mesmo de soltar os cachinhos e tudo mais. E mesmo o cabelo sendo mais comprido deu certo, né? Acho que não interfere tanto o tamanho. É claro que o cabelo mais curtinho é mais fácil de você finalizar, é mais rápido e você consegue fazer a técnica com mais excelência. Só que o resultado ficou muito bom também e eu me surpreendi realmente. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão testar no cabelo de vocês também. Olha, eu super recomendo, viu? Vale a pena, é super prático, é só um jeitinho diferente de fazer, mas não implica muito no tempo de finalização. Achei super tranquilo e amei o resultado. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar clicando no gostei aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal se você for novo por aqui, isso também é muito importante pra você fazer parte dessa família. E é isso, me sigam lá no Instagram que eu tô sempre online por lá e eu vou ficando por aqui com os meus cachos lindos e brilhantes até os próximos vídeos. Tchau!